Meu nome é Marcelo Maiato, eu passei em 13º ano do Colégio Militar e eu fiz o Azambuja porque, na minha opinião, é o melhor curso, porque ele tem materiais muito legais, os professores são muito bons. Fiz vários simulados que também me ajudaram a estudar e aprender as coisas que eu não sabia e fiz muita revisão com os professores e acabei passando no Colégio Militar e tu que quer entrar no Colégio Militar, eu recomendo pra fazer o curso do Mojo, que é muito legal.